Máscaras, últimos capítulos. Em busca da verdade sobre Tavinho, Otávio é surpreendido. Não me importa mais exame de sangue, DNA, não quero mais saber, eu tô exausta disso. Eu vou salvar o menino das mãos daquela gente. Ele vai ser o meu filho, ele é o meu filho, sendo verdade ou não. Eu não sei se você vai assumir, mas eu vou. Hoje, Máscaras.